Mas você, isso foi com 16 anos, você explodiu com 16 anos, não foi? 16 anos que deu aquela explosão na busca de virão, foi, 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 foi. Aí de repente você deu uma parada, sacou? Você de repente deu uma parada, você foi fazer... Então, fui dar uma recarregada nas energias, entendeu? Fui ter um tempo pra ter um certo descanso, pra voltar com a bola toda, como a gente voltou fazendo vários shows. E aí, um show que a gente voltou, que foi bem expressivo, foi quando a gente basicamente fez aí um cenador cortês, que é uma cidadezinha lá do interior de Minas Gerais. A gente fez uma super... Fomos fazendo vários shows, vários eventos bem legais, num retorno, diríamos assim, entendeu? Mas tu sempre gostou disso. Bacana, bacana. Porque depois você também fez um programa em televisão, você fez uma participação em novela, não fez essas paradas? Isso, isso, exatamente, exatamente, é. Tem que jogar em todas, né, Bias? Exatamente, é. Fez o filme, não fez o filme? Fiz, fiz o Guerra dos Rochas com o Jorginho Fernando, que foi um filme bacana também. Guerra dos Rochas? Isso.